E olha só gente, casamento infantil, presta atenção aqui nessa matéria. A realidade do Piauí preocupa o Conselho Tutelar. E não estamos falando de algo do passado ou distante não, viu? É aqui, é aqui na nossa capital Terezina, no Piauí, aqui no Brasil. É, que esse segundo levantamento está em quinto lugar, presta atenção, está em quinto lugar no número de casamento infantil. Francisco Filho tem mais detalhes. Espalha, Rafael, vai! A ONG Plan International Brasil realizou uma pesquisa no mundo todo e constatou que aqui no Brasil nós temos um dos piores índices onde crianças e adolescentes saem do lar de seus familiares, das suas residências para procurarem casamentos. É isso mesmo, casamento. O Brasil está na quarta colocação. E não muito longe disso, o estado do Piauí é um dos piores da federação com esses números alarmantes. Nossa equipe veio até o terceiro Conselho Tutelar, aqui de Terezina, no bairro Vermelha, zona sul da capital, para saber e entender o porquê. E nós conversamos com o conselheiro Meco Zedek Fernandes. Em primeiro lugar, nós lamentamos esses dados. Conforme pesquisas recentes, o Brasil é o quarto país do ranking em que adolescentes com idade inferior a 18 anos casam-se ou estão em uma situação análoga ao casamento. Iniciam a sua vida conjugal bastante cedo. E nós apontamos como alguns fatores que justificam esses dados. Os conflitos familiares. Muitas vezes, um adolescente que vive violência no seio familiar vê no casamento uma forma de fuga da situação que ela está vivenciando dentro da sua família. Além desse fator dos vínculos familiares fragilizados, dos conflitos familiares, há também a vulnerabilidade econômica, a falta de oportunidade de trabalho, que acaba levando esses adolescentes a verem no casamento uma forma de garantir o seu futuro. O Conselho Tutelar tem um entendimento desse tipo de situação baseado na lei. Nós temos a lei do Código Civil 13.811, que foi sancionada no ano de 2019, segundo a qual é proibido o casamento de adolescentes com idade inferior a 16 anos, ainda que com autorização dos pais. Nós temos também o artigo 217 do Código Penal, segundo o qual é estupro de vulnerável, toda e qualquer conjunção carnal, bem como o ato libidinoso entre menores de 14 anos e um adulto. Então, o nosso entendimento, enquanto Conselho Tutelar, a partir dessas duas leis que eu citei, é que o casamento infantil é uma grave violação contra os direitos da criança e do adolescente. E as consequências são bastante danosas, sobretudo para o gênero feminino. Por quê? Porque um adolescente que sai da sua casa, do seu seio familiar, para constituir um outro lar, muitas vezes vem como consequência a gravidez precoce, o acúmulo de atividades domésticas, o abandono à vida escolar, as violências domésticas por parte do companheiro, e ela se submete a esse tipo de situação, porque é dependente financeiramente desse companheiro. Então, perceba bem a contradição. Ela sai da casa do seu pai para se ver livre das agressões que ela vivencia lá, mas como ela é economicamente dependente do seu companheiro, há uma grande possibilidade dela ser também violentada por esse companheiro. Então, de uma certa forma, só se perpetua o ciclo da violência, a violência só mudou de ambiente. O Conselho Tutelar recebe inúmeros casos dessa natureza, em que as crianças também são vitimizadas, dentro desse contexto familiar, de adolescentes que iniciaram uma vida conjugal bastante cedo e sem uma estrutura para tanto. Em Teresina, as estatísticas que nós temos também são preocupantes nesse sentido. Tanto na zona rural como na zona urbana, a incidência desses casos. E o nosso papel, enquanto Conselho Tutelar, quando casos dessa natureza chegam ao nosso conhecimento, é notificar as famílias a comparecerem aqui, colher os dados a respeito desses casos, e encaminhar as autoridades competentes, tais como a autoridade judiciária, o Ministério Público, porque se trata de uma grave violação contra os direitos da criança e do adolescente.